E aí, fala aí, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, e no vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto bem delicado, sim, é um assunto extremamente delicado, né, rapaziada, porque eu tenho certeza que só o título já fez umas 10 pessoas já ter um mini ataque cardíaco, né, rapaziada, mas fica tranquilo, eu vou explicar pra vocês que sim, podemos perder os nossos jogadores, porém, eu vou explicar pra vocês como é que vocês podem fazer pra mantê-los, tá, rapaziada? Pelo menos os mais importantes, tá, já que vai ser muito difícil vocês conseguirem manter todos, beleza? É uma informação que saiu nesses últimos dias, eu acho muito importante a gente conversar e debater um pouco mais sobre isso, fechou? E tô lembrando, rapaziada, desculpa esse vídeo, deixa aquele likezão que ajuda a nós pra caramba, deixa, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal pra não perder mais nenhuma informação, beleza? Nos próximos dias eu tô com um planejamento bem legal, eu vou começar a jogar o Fútbol Mobile, curti pra caramba, e tô pretendo daqui pra frente trazer mais informações para o mobile, tanto que esse vídeo aqui serve tanto para o mobile, quanto para o console, tá, rapaziada? Então, independentemente de você ir do mobile ou do console, serve igualmente para as duas plataformas, fechou? Mas eu irei trazer mais vídeos de informações de mobile, beleza? Tô seguindo umas páginas bem legais, umas fontes bem confiáveis, então se você curte PES Mobile, segue aqui o canal também que eu vou trazer muitos conteúdos daqui pra frente sobre os dois jogos, já que exclusivamente sobre o console está bem complicado, tá faltando conteúdo, né, rapaziada? Então eu vou trazer igualmente para as duas plataformas. Você que acompanha o canal pelos consoles, fique tranquilo que você não ficará sem conteúdo, porque eu vou trazer conteúdos quase todos os dias sobre as duas plataformas, sobre eFootball e também sobre o FIFA, fechou? Agora, sem enrolação, vamos falar logo, eu tenho certeza que a galera quer muito saber, né, mano? Vocês querem com certeza saber logo antes de vocês quererem me esganar, né, cara? Como assim, Manoelba, podemos perder os nossos jogadores? Esse é um incremento que foi colocado recentemente no eFootball, mas para quem já jogava desde o PES, eu não sei se meu webcam tá travando, tá, rapaziada? Não sei o que tá acontecendo, tá? Mas vamos continuar aqui, beleza? Bom, para quem joga o PES desde lá do MyClub, desde o PES 2021, PES 2020, já vai se recordar bem disso que eu vou falar para vocês, mas era um conteúdo até então que não tinha no eFootball, né, rapaziada? Desde que o eFootball saiu, não tínhamos isso, mas vai funcionar de uma forma completamente diferente do que funcionava no PES MyClub. Sim, o que acontece, Manoelba? Teremos, a partir de agora, contratos para os nossos jogadores. E sim, será muito diferente do que funcionava no MyClub e no PES 2021, então é importante vocês verem eu explicando para vocês. E vai ser muito difícil a gente conseguir renovar com todos os nossos jogadores. Isso já é pensado pela Konami, tá, rapaziada? Para fazer a gente gastar mais dinheiro. Eu vou explicar para você que eu tenho certeza que tem um monte de gente, que tem um monte de jogador queridinho na sua equipe, né, cara? E com certeza não quer perdê-los, né, rapaziada? Então fica de olho nessa dica. Bom, no PES 2021, no MyClub, era da seguinte forma. Você renovava com os jogadores, você tinha os contratos de renovação, só que era por determinadas partidas. E era bem fácil vocês renovarem com todos os seus jogadores, por exemplo. Acabava um contrato de 20 partidas, por exemplo, com um determinado jogador. E você ia lá, simplesmente usava um bilhete de renovação simples e rápido, tá, rapaziada? Vocês conseguiriam renovar com todos os jogadores do time quantas vezes fossem necessários. Mas, infelizmente, não é assim que vai funcionar mais. Agora, dificilmente vocês terão um contrato suficiente para renovar com todos os jogadores dessas equipes. Diria até que bem poucos, tá, rapaziada? Como assim? Por que o Konami está fazendo isso? Bom, galera, isso é óbvio. É porque a maioria das pessoas, inclusive eu sou uma dessas, já está se acomodando com um time extremamente forte. E como vocês sabem, diferentemente dos outros PES, esse será um eFootball, será um jogo contínuo. Então não haverá, vamos dizer, um restart nas equipes do MyClub ou do Dream Team, né, rapaziada? Ou seja, os times não começaram mais do zero, o time será pra sempre. Vocês falando isso? Ah, maravilha, vou ficar com meu time máximo, meu super time pra sempre. Não, não, não. É claro que vendo isso, a Konami já achou uma solução pra vocês voltarem a gastar dinheiro com o jogo. Simplesmente os contratos que foram inseridos agora, tá, rapaziada? Essa semana funcionará da seguinte forma. Os jogadores terão um contrato de 365 dias. Serão 365 dias contabilizados no jogo? Não, rapaziada. Na vida real. Ou seja, o seu time, por exemplo, a partir de agora, contabiliza, se eu não me engano, a partir do dia que começou a Season 2. Não sei o dia exato em que isso começou a valer, tá, rapaziada? Mas o que sabemos é que todos os seus jogadores, a partir de agora, do eFootball 2023, não tinha isso no 2022, no ano anterior. Então vocês poderiam jogar com seus jogadores livremente, quantos partidos vocês quisessem, sem se preocupar com isso. Mas a partir de agora isso já começou a valer, então já fica esperto. Terão contratos 365 dias contados, ou seja, exatamente um ano, tá? Eu acho que a minha história vai valer agora, no mês de janeiro, tá, rapaziada? Dia 1º de janeiro, é o que eu acho, mas depois eu vou pesquisar melhor e vou passar pra vocês. E sim, depois de 365 dias, o contrato de todos os seus jogadores chega ao final. Bom, Maravilha, o que acontece depois que esse contrato chegar ao final? Simplesmente vocês perdem todos os seus jogadores. E como é que eu faço pra manter eles na minha equipe, mesmo após os 365 dias? Bom, rapaziada, simplesmente vocês terão a possibilidade de ganhar contratos de renovação. Porém, rapaziada, infelizmente não será da mesma forma que funcionava no PES 2021, que vocês ganhavam milhares de bilhetes de renovação e vocês poderiam renovar com os jogadores a rodo, sem se preocupar com quantidade, né, cara? Vocês poderiam jogar 10 bilhetes de renovação em um jogador só, que no final das contas não iria acabar fazendo falta, né, cara? Mas infelizmente não será muito bem assim. Vocês terão que jogar muitas partidas e, consequentemente, também pagar os passes premium, tá, rapaziada? Dos passes de temporada que temos lá, que chegou recentemente, premium, para ter a possibilidade de ganhar mais bilhetes de renovação. Mas se vocês também não pagarem, fica tranquilo que você também vai ganhar bilhetes de renovação, tá, rapaziada? Porém, é claro que em menos quantidade. E é claro que vocês vão jogando em muita quantidade. É claro que se você não pagar, você terá que fazer muitas partidas, ganhar diversas partidas para ter a possibilidade de ganhar alguns bilhetes de renovação. E vamos supor que o seu time tenha 30 jogadores, por exemplo. E durante esse 1 ano é capaz de vocês conseguirem juntar uns 10 ou, no máximo, 15 bilhetes de renovação, tá, rapaziada? Assim, a Konami vai ser dura e vai ser muito rígida e ríspida em dar os bilhetes de renovação para os jogadores. Infelizmente, o eFootball vai funcionar dessa forma. Eu não precisei falar para vocês o porquê que vai funcionar desse jeito, né, cara? É claro, a Konami teve muito lucro, está tendo grandes lucros, mas eles já estão visando que, sim, como não terá rotação de time, a cada uma versão nova, como era anteriormente, não terá um elenco recomeçado do zero para a galera ter que lutar para montar um time novamente, a galera acaba se acomodando, né, cara, com um time que já tem, por exemplo. Já tem diversos craques com overais acima de 100 e acaba se sentindo acomodada, tranquila e começa a ver com menos necessidade de ficar botando dinheiro dentro do jogo e abrindo os packs. E é claro que a Konami não é besta, né, cara? Ele inventou essa forma de vocês perderem os seus jogadores e é claro que vocês só terão poucos contratos para dar para os seus jogadores que vocês realmente gostam. E, consequentemente, vocês perderão muitos outros jogadores e terão que repor abrindo outros packs, né, cara? Infelizmente, será dessa forma e eu acho, sim, que no começo a Konami vai deixar por 365 dias. Mas como será um jogo contínuo, eu acho que daqui pra frente os contratos serão ainda menos duradouros. Bom, Manoelba, ou seja, quer dizer que o meu jogador acaba o contrato dele inicialmente em 365 dias. Por exemplo, eu tiro o meu jogador, beleza, tenho ele por 365 dias, por um ano. E eu renovo com ele, eu vou ter ele por mais um ano, correto? Não, infelizmente, também não vai funcionar dessa forma. Vocês pegarão, sim, o seu contrato de renovação, renovarão com o seu jogador depois de um ano. Por exemplo, ele jogou na sua equipe, depois de um ano, quando ele chega ao final, você renovará com ele por apenas 60 dias. Ou seja, vocês terão o seu jogador agora contrato de renovação por mais dois meses, rapaziada. E é claro que, consequentemente, vai chegar uma hora que muitos jogadores serão trocados, muitos jogadores irão deixar a sua equipe, porque, infelizmente, não terá contrato suficiente para vocês renovarem com todos os jogadores de suas equipes todos os dois meses, tá? Então, sim, vocês perderão muitos jogadores e, consequentemente, terão sem a necessidade de ter que abrir muitos mais pacotes, né, cara? Infelizmente, o Grame pensou nessa estratégia para fazer a gente continuar gastando o nosso dinheiro com os packs do jogo, né, cara? A estratégia que foi pensada por eles e será funcionável tanto nos consoles quanto também nos mobiles, né, cara? É claro que é difícil a gente dar uma opinião sobre isso. Então, quer dizer que, mano, se eu nem utilizar o jogador, ele ficar lá no meu terceiro time, também vai contar o contrato? Sim, né, cara? Porque, como eu falei para vocês, diferentemente do PES 2021 Mobile, do PES 2021 normal, que seja no MyClub, não será um contrato por partida, será um contrato de período. Então, se você tem 60 jogadores da sua equipe, os 60 jogadores contarão esse tempo de contrato, independentemente se você usa ele ou não. É difícil comentar, né, cara? Porque eu já estava achando estranho, por exemplo, a galera com o mesmo time e com o jogo contínuo, sendo que o jogo não iria zerar o elenco. Eu já estava pensando desde o começo do ano. Eu falei, cara, a Konami vai bolar alguma coisa para fazer a gente perder esses jogadores, né, cara? Dito e feito. Tá aí, serão esses contratos, né, cara? Não tem como julgar a Konami, porque, cara, a cada versão nova que saía, os elencos eram zerados. Agora que não sairá uma versão nova, fica difícil de imaginar como acontecerá essa rotação de time, né, cara? É até bacana, por um lado, porque teremos rotação de time, não terá aqueles mesmos jogadores sempre na escalação, por exemplo, você com aquele time para sempre, tá ligado? Daqui a 10 anos, você jogando em futebol com o mesmo time. Não, você será obrigado a fazer a rotação no seu time, mesmo que você não queira, né, por conta dos contratos. Vocês, consequentemente, perderão. Alguns jogadores terão que repor por outros. Mas é claro que isso é uma estratégia também da Konami para conseguir lucrar ainda mais e fazer vocês continuarem abrindo packs mesmo depois de ter um time absurdamente imbatível. Mas, rapaziada, o que vocês acharam disso? Vocês curtiram essa nova ideia da Konami de fazer vocês perderem os jogadores depois de um determinado período e fazer vocês terem que lutar para conseguir um contrato de renovação, que esse contrato de renovação é por apenas 60 dias? Tem certeza que a maioria não curtiu, né, cara? Mas é difícil de julgar, né? É óbvio que o Konami uma hora ia pensar em algo para fazer a gente meio que ter uma rotação no nosso elenco para continuar gastando e gastando ainda mais. Bom, rapaziada, eu vou ficando por aqui. O vídeo hoje foi esse, tá? Então deixa o seu like, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação, fechou? Eu vou ficando por aqui, rapaziada, espero que vocês tenham curtido. Se você quer ver mais conteúdos de PES Mobile, se inscreve aqui no canal, fechou? para não perder mais nada que eu tenho para trazer para vocês. É nóis, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, até a próxima e falou!